Manda pra ela, manda pra ela, desce, desce, faz a posição pra mim Que eu venho com o chão, desce, 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 faz a posição pra mim Manda pra ela, manda pra ela, desce, 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 desce Mulher, eu sei que você tá com frio, desce, desce, desce Tenta vou te fazer um desafio, faz a posição pra mim Mulher, eu sei que você tá com frio, pra esquentar vou te fazer um desafio Manda pra ela, vem, a tu fica tranquila e já fica na posição Joga a mãozinha pra cima e bate com o bumbum no chão Manda pra ela, vem, a tu fica tranquila e já fica na posição Quando tu joga a mãozinha pra cima e bate com o bumbum no chão Põe a posição pra mim, põe a posição pra mim Mulher, fica tranquilo, vinha ao pé de toda hora Mulher, fica tranquilo, vinha ao pé de toda hora Quando o DJ pedir, a inova e a rebola E quando o DJ pedir, a inova e a rebola Que ela rebola Manda pra ela, manda pra ela Desce, desce, faz a posição pra mim Mulher, eu sei que você tá com frio, pra esquentar vou te fazer um desafio Manda pra ela, vem, a tu fica tranquila e já fica na posição Manda pra ela, vem, a tu fica tranquila e já fica na posição Joga a mãozinha pra cima e bate com o bumbum no chão Manda pra ela, vem, a tu fica tranquila e já fica na posição Quando tu joga a mãozinha, vem, a você me bate com o bumbum no chão Manda pra ela, vem, a tu fica na posição pra mim Mulher, fica tranquilo, vinha ao pé de toda hora Mulher, fica tranquilo, vinha ao pé de toda hora Quando o DJ pedir, a inova e a rebola E quando o DJ pedir, a inova e a rebola E ela rebola E ela rebola E ela rebola E ela rebola